Oh, meu Senhor, essa hora me chegou a Ti Pra Tua mão, pelo Teu sangue, me senti de perto de mim Oh, dá-me libertação, em conta comunhão Me perdi, ó Senhor, Deus é saudável em Tua ação Oh, dá-me libertação, em conta comunhão Me perdi, ó Senhor, Deus é saudável em Tua ação Oh, dá-me libertação, em conta comunhão Amém Amém